A gente começa a nossa participação com uma boa notícia para quem tem mais de 60 anos É que essas pessoas, embora a maioria não saiba, estão isentas do pagamento do Imposto Pradial e Territorial Urbano, o IPTU A gratuidade do IPTU vem para os idosos em decorrência da necessidade de facilitar e melhorar a vida de cada um deles É o que diz a assistente social Cleia, principalmente no que se refere a moradia A economia desse dinheiro ajuda com o não pagamento de mais um imposto Parece pouco, mas não é No caso do idoso, é mais uma despesa num orçamento comprometido com remédios e alimentação Surgiu de um questionamento que a idosa chegou E eu fiquei curiosa e nós fomos na Secretaria de Fazenda e lá eles nos orientaram que tem a lei desde 2007 A lei complementar 04-2007 que regulamenta a isenção para aposentados, pensionistas, pessoas com deficiência Que recebam o BPC, LOAS, que é o benefício de prestação continuada O idoso deverá ir na Secretaria da Fazenda e Gestão Orçamentária do município Onde vai receber uma ficha de requerimento e cadastro da isenção do IPTU É importante lembrar que o cadastro é anual Quando ele chega lá, que ele pega essa ficha de requerimento que é dado no guichê de atendimento Aí ele preenche essa ficha, leva xerox do RG, do CPF O comprovante do último benefício dele que ele recebeu atualizado O comprovante de endereço também atualizado E a xerox do documento da casa A princípio, o requerente deve ter em mãos uma prova documental da sua renda Isso pode ser obtido na declaração do imposto de renda ou pelo espelho do carnê da Previdência Social É necessário também cumprir alguns pré-requisitos O primeiro requisito é a pessoa ter um imóvel no nome, apenas um imóvel de residência Aqui no município de Imperatriz, porque essa lei é municipal Não diz respeito aos outros municípios Ter também uma renda de um salário mínimo, de até um salário mínimo Não pode passar desse teto, porque se passar não tem o direito E também que esse imóvel seja de no máximo 300 metros quadrados A polícia prendeu ontem o homem acusado de assassinar o secretário de Esporte e Juventude Da cidade de São Miguel do Tocantins É Dilson Ferreira do Santos São Miguel é uma cidade vizinha à Imperatriz O acusado foi preso aqui no Maranhão A Donísio Lima Cardoso, de 42 anos, foi encontrado e preso na cidade de Montes Altos do Maranhão 70 quilômetros de São Miguel do Tocantins, onde aconteceu o crime no ano passado O acusado de matar Edilson Ferreira dos Santos, por motivos de ciúmes, estava em casa Quando foi abordado pela polícia A busca durou nove meses Foi dado cumprimento a um mandado de prisão preventiva Ele já está denunciado O inquérito já foi concluído Agora ele está à disposição da justiça Assim que saiu de São Miguel A Donísio foi levado para a cidade de Augustinópolis Também no estado do Tocantins E enquanto a transferência era feita Amigos e familiares Aguardavam ansiosos por justiça De acordo com os relatos, a vítima não tinha inimigos ou algo parecido que possa justificar o crime O Edilson era uma pessoa muito boa Uma pessoa que era no meio político porque ele gostava disso Porque ele gostava de ajudar outras pessoas E é uma grande injustiça o que foi feito com ele Foi tanto que a cidade toda ficou abalada O crime aconteceu no dia 4 de abril de 2017 Quando o então secretário de esportes, Edilson Foi surpreendido em frente de casa por Adonísio Que estava em uma moto e efetuou dois disparos contra a vítima O secretário, após ser atingido Foi socorrido e levado para um hospital particular de Imperatriz Mas não resistiu Olha, termina no dia 31 deste mês Eis o prazo para que donos de hotéis, bares e similares Se regularizem na seção de costumes da delegacia regional É que o alvará de funcionamento desses estabelecimentos Venceu no fim do ano passado Os donos de estabelecimentos comerciais de Imperatriz precisam ficar atentos Principalmente no que diz respeito às licenças de funcionamento e alvarás Segundo o investigador de polícia civil Manuel Arocha Responsável pelas fiscalizações O prazo foi prorrogado este mês Porém, apenas 50% dos alvarás foram renovados No mapa da polícia, todos os estabelecimentos que ainda não fizeram a renovação Tudo fica cadastrado Muitos empresários ainda não pagaram as taxas do ano de 2018 Todas as licenças venceram no dia 31 de dezembro do ano passado O que a gente está fazendo? Aproveitando a oportunidade e a parceria que vocês estão O espaço que vocês estão dando Para vir e regularizar essa situação até o dia 31 deste mês Porque a partir do dia 31 deste mês Ou seja, primeiro de fevereiro Incidirá sobre as taxas devidas Uma multa de 50% Que nós temos que fazer a cobrança Porque já veio determinação de São Luís A fiscalização vai começar em fevereiro E até lá, todos devem estar regularizados E não haverá prorrogação Os laudos necessários para expedir a licença São os da defesa civil Corpo de bombeiros Vigilância sanitária E meio ambiente E meio ambiente